Fala meus queridos amigos, aqui é o William Ayres, quero mostrar pra vocês uma maneira muito rápida hoje de como você pode traduzir o seu Adobe Premiere sem sair da ferramenta. Pra quem utiliza aí o Mac, você vai pressionar Command mais F12, eu estou utilizando o Windows, então eu vou pressionar Ctrl mais F12. Ele vai abrir pra mim uma janelinha, nessa janelinha nós temos aqui uma lista de opções, pra você talvez não apareça inicialmente, pois você precisa clicar nessas linhas aqui ao lado de Console, clica aqui e vai até Debug Database View. O meu já está selecionado, por isso aparece pra mim. Nessa caixinha aqui de pesquisa, você vai digitar Language, onde está escrito Application Language, estará enus, você vai colocar assim, pt__br. PTR, português do Brasil. Feito isso, basta fechar aqui, sair do seu Premiere e vamos abrir novamente o Premiere. Muito bem, todo o menu já está traduzido em português, tanto aqui as barras de efeitos, totalmente traduzido pra você de uma maneira muito rápida. Recapitulando, Ctrl mais F12, você consegue alterar, ok? Espero que tenha ajudado você aí com essa dica rápida, se inscreva no canal para as próximas notificações. Forte abraço, até lá! Tchau! 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 Tchau!